Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seja bem-vindo ao canal e hoje nós estamos aqui para falar do circuito de Silverstone que acontecerá dia 3 de julho lá na Inglaterra. Aproveitando, antes de mais nada, peço para você que se inscreva no nosso canal, tem sido uma caminhada muito legal e temos 90 vídeos já plugados aí no YouTube e dessa forma todo esse crescimento devemos a Deus, lógico, e a vocês que nos assistem, nos acompanham, então sejam mais um dos nossos inscritos, tá certo? Mas estamos aqui para falar de Fórmula 1, bora para o vídeo! Galera, antes de mais nada, vamos trazer para vocês aí algumas curiosidades sobre o circuito. Vamos lá, o circuito de Silverstone é localizado na Inglaterra, ele cedia vários eventos, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Mundial de Superbike, Motorsport, dentre outros. O circuito é muito conhecido por suas curvas rápidas, é adorado pelos pilotos e também por nós aqui, pilotos de teclado, meros amadores. Falando em curvas, são 18 curvas, um circuito de 5.8 km. A volta mais rápida registrada foi em 2019, de Lewis Hamilton, 1 minuto, 27 segundos e 369 centésimos. Detalhes importantes sobre a corrida do ano passado, foi o acidente de Max Verstappen que ocorreu na disputa entre Lewis e Max, numa curva de alta velocidade, o acidente foi feio, o Max saiu da corrida, o carro destruiu, era o motor novinho da Red Bull. Até hoje aí, dividem opiniões, quem estava errado, se era Lewis, se era Max. E a corrida começou com o Max na frente, Hamilton e Bottas. Ao decorrer da corrida, esse acidente ocorreu, o Leclerc assumiu a posição, primeira posição, liderou por 49 voltas das 53 e o Hamilton passou ele no finalzinho, finalizando o pódio. Hamilton, Leclerc e Bottas. Visto isso, bora para uma volta de apresentação. Vamos colocar na tela para você. Por falar nisso, já compramos o game da Fórmula 1 2022, saiu dia 1º de julho, na data da gravação ainda não saiu, mas estamos ansiosos de pilotar um novo game. Acompanhei! Moçada, vamos aqui para a nossa pista de Silverstone. Como já disse, é uma pista com muitas curvas rápidas e poucas curvas de baixa velocidade. Como sempre, via de regra, acho que isso se aplica a todos os autódromos, a curva que antecede a reta principal, você tem que chegar aqui em alta velocidade já no começo da reta para você atingir uma velocidade muito alta no final. Isso é um pouco óbvio, mas tem gente que preocupa com a reta só quando entra nela. Preocupar com a reta uma curva antes, duas curvas antes. Aqui teremos uma curva de alta, de oitava marcha. Gosto demais desse autódromo, porque ele é daqueles que você está com a marcha. E eu, Bruno, mero leigo, até deixo às vezes uma marcha mais baixa, para o carro ficar bem com a rotação alta. Porque você fica com aquela sensibilidade no pé, sabe? Você não precisa necessariamente frear, você só fica ali freando e acelerando. Chegamos aqui numa curva de terceira marcha, é uma das curvas travadas no circuito. Ela, você vai pegar o apex aqui, a tangente aqui, de uma forma que você vai jogar o carro não tanto para a esquerda, porque imediatamente a outra curva já é no sentido oposto, né? Para a esquerda, como vocês estão vendo aí na tela. O ideal seria vir aqui na zebra. Porém, entretanto, todavia, não vai dar tempo, porque você também vai estar correndo, não é um passeio, né? Então aqui fez outra tangente, aproveita o máximo de zebra e faz essa curva aqui o mais tarde possível para você encaixar na outra. Temos uma reta zona de DRS. Aqui a frenagem é em torno dos 80 metros. E, na verdade, a curva que freia tarde é essa aqui. Antes de mais nada, você deve estar pensando, como é que o Bruno sabe de tanta coisa e tal? Galera, a gente acompanha o Nico Rosberg no canal do YouTube dele. Ele é um campeão mundial. E ele faz, ele dá dicas nas pistas de como você vai ser rápido. Então, segue lá também, apesar que os vídeos dele são igrejas. O que a gente faz é trabalhar a tradução do vídeo, pegar as informações que são mais práticas e trazer para cá, tá certo? Então, nessa curva aqui, a frenagem é aos 80 metros. Pé embaixo no freio, sobe em cima do freio e você vai tentar esterçar o mais tarde possível. Para você conseguir... Ela é uma curva meio que mais do que 90 graus. Então, se você fizer a curva antes, você vai atingir essa zona aqui. Na verdade, você precisa chegar encaixado para realizar essa curva para a direita. Por sinal, a curva é de terceira. Vai chegar aqui tranquilinho. E vai vir uma reta aqui. O segredo da pré-reta aqui é virar com muita sensibilidade, para você não ficar mudando o nariz do carro, para você não perder aerodinâmica. Depois que o ar entra com fluidez. E aqui é uma das partes mais gostosas da Fórmula 1 mundial. Oitava marcha, pé embaixo. Controlando ali, só dosando o acelerador. Caso você esteja perdendo, o controle do carro é muito rápido mesmo. Não é um negócio técnico, é de ensaio. Alguns pilotos falam que até chegar um time de ponte de rezar aqui, para tudo dar certo. Porque se você acerta, isso aqui é o sucesso da sua volta rápida. Sempre usando bastante a zebra e fugindo dessa salsicha vermelha que tem aqui, ou essas tartarugas aqui. Quando você passa por cima disso aqui, o seu carro vai ser expulsado para o outro lado da pista. Aproveita o máximo de zebra. Outra zona de DRS. Reta sempre com sensibilidade no volante. Chegando aqui. Uma curva de sexta marcha. Para encaixar aqui. Aqui é um ponto que se você conseguir fazer a subviragem do volante da forma correta, também é um negócio que encaixa quase automaticamente. É bem gostoso de fazer. Curvas travadas pré-reta. É a hora de acertar, você chega lá na reta em alta velocidade. Aqui os pneus vão estar super aquecidos, porque você está vindo de alta velocidade e de altas frenagens. Redução de velocidade. Então, é um ponto onde a traseira do carro vai estar mais solta, certo? Chegou aqui na pré-reta. Sucesso! Acertou tudo isso e mais um pouco. Você vai conseguir sua volta rápida. Certo? Bora para a volta rápida. E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Suja Música Desafio, coloca aqui embaixo o seu tempo, que eu vou bater de novo, e a gente começa uma brincadeirinha saudável, tá certo? Dá pra melhorar, hein? Isso aqui não tá fechado, abaixa um segundinho e meio e dois aí, forgado. Música Galera, não podemos deixar de citar aqui nossos queridos patrocinadores, primeiramente o Queixo Motors, a melhor concessionária de mineiros e região, se você tá procurando um automóvel novo, semi novo, importado, nacional, chega lá que é negócio certo, o cara é muito bom de negócio, tá certo? Vou deixar um takezinho rapidinho pra vocês. Música Voltando aqui, também temos um cara imenso por nosso outro parceiro, Toro Performance e LG Auto Center, focado em manutenção, preparação, redução de combustível, se você está procurando algum desses serviços, procurem os caras lá, tá certo? Galera, esse é o nosso vídeo de hoje, obrigado por estar conosco até aqui, se você me aguentou até aqui, deixa seu like, se inscreve, comenta aqui embaixo, assista nossos outros vídeos, são mais de 90 já no canal. Estaremos lá no Instagram, pós-corrida, arroba canal.carronline e arroba carroonlinenews, pra gente falar aí do que que tá acontecendo, segue a gente por lá. Com mais, vamos ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.